O pagamento por aproximação do cartão de crédito ganhou popularidade. Não ia demorar para um golpe surgir. Como é que ele acontece? É a evolução de um vírus antigo, denominado Prilix, que faz atualmente com que o cliente que utiliza um cartão com a tecnologia de aproximação, ele força o cliente a inserir o cartão na maquineta. Isso não é recomendado. O vírus faz com que a máquina emita o seguinte comunicado. Erro de sistema, insira seu cartão. Isso pode acontecer no exercício cotidiano das compras e vendas, etc. Isso pode acontecer. Mas em alguns casos, repito que isso não aconteceu aqui ainda, mas em alguns casos pode ser exatamente esse vírus atuando. Por conta disso, os lojistas precisam tomar todos os cuidados. Esses cibercriminosos, eles entram em contato com um comerciante, um lojista, com aquela história, né? Entrando ali, tentando ludibriar os comerciantes, dizendo, olha, aconteceu algum problema com a sua maquininha, a sua máquina precisa de uma atualização, de uma manutenção. E na hora que esse comerciante cai nessa conversa e concede o acesso ou clica no link enviado por esses cibercriminosos, eles conseguem ter acesso total à máquina. O golpe ainda é pouco aplicado aqui no Ceará, mas é ideal que todos conheçam para não cair. A Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Ceará alerta para os problemas causados pelo crime, já que a responsabilidade do golpe e até mesmo a recuperação da quantia perdida requer muito tempo. Porque tem esse tempo normal do trâmite judiciário, mais gera uma dor de cabeça, que eu acho que é um dos maiores danos, né? A dor de cabeça, tanto para o consumidor, para o comerciante, são as pessoas mais lesadas nesse golpe. Se o pagamento por aproximação for negado, o ideal é você pedir para trocar a maquininha. Se não for possível, mude a modalidade de pagamento, para a vista ou transferência PIX, por exemplo. Mas se você ainda não se sentir seguro, desista da compra para não ser vítima de um possível golpe. Mas se você cair nele, a recomendação é procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Tanto o comerciante quanto os consumidores em geral, eles podem vir a ser vítima desse golpe. Vindo isso a acontecer, a gente recomenda sempre que recorra a delegacia de polícia mais próxima, preferencialmente aquela do endereço, que seja responsável pela circunscrição do endereço da vítima, seja ela o comerciante, seja ela o consumidor, e registre o competente boletim de ocorrência.